Bia, Bia, estou preso. Para você recuperar a chave, você vai ter que ir fazer três desafios. E agora, será que eu vou conseguir vencer esses desafios? Eu acho que esse daqui é o primeiro desafio. Tem um barco cheio de bolinhas, com três bolinhas. E tem esse quartinho. Eu acho que eu tenho que acertar lá. Eu acho que se acertar a bolinha já tá bom, né? Vamos ver. Vai querer manejar. Uma chave. Será que é a chave do cadeado? Vamos tentar. Pessoal, esse daqui é o próximo desafio. Eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Round 2. Fight! Round 2. Fight! Pessoal, essa é a chave. T Erica! Pessoal, tô com trMo. Os copos sumiram, mas uma chave apareceu. Vamos ver se é. Ai, cara, vamos ver se são essas aqui pra conseguir te saudar. Não, não é essa. Também não é essa. Bia, me tira daqui, eu tô com muita fome e muita sede. Vamos ver se eu consigo fazer isso agora. Esse daqui é o próximo desafio. Tem esse potinho aqui, eu tenho que tacar a bolinha. Round 3 Vai, vamos ver se é forte. Vamos ver se é mais forte. Uou, vai forte. Vamos ver se é mais forte. Tem duas chaves aqui. Vamos ver qual é a certa. Tem uma chave aqui. Agora é essa chave. Agora é essa chave. Ih, quase a cachofia. Abriu? Abriu! A CIDADE NO BRASIL